A notícia não espera. Ela pode acontecer aqui, do nosso lado. Ou no mais distante país. Ponto mais longe de Mato Grosso. Do outro lado do Brasil. Seja noite ou seja dia. Nunca sabemos quando será e de onde ela virá. Mas quando acontecer, você vai ver aqui. Você vai ver aqui. O entrevistado desta semana já foi prefeito de Rondonópolis e também presidente da G-Copa, a Dilton Saquete. Bom dia, Dilton. Bom dia, Miriam. A Dilton, já faz algum tempinho que você está fora do ramo político, né? E aí, 2014, pretende retornar? Ainda não tem essa definição. Temos conversado com alguns amigos, temos conversado com a minha família, mas não temos ainda uma posição definitiva. Mas há essa possibilidade? Há possibilidade. Quem teve na vida pública, aprendeu, tem conhecimento daquilo que fez, pode contribuir, continuar contribuindo, mas ainda não tem definição de qual será o nosso posicionamento em termos de candidatura a qualquer cargo político. Atualmente, você está no PDT, né? Sim. Qual a sua avaliação diante dessa possibilidade também de Pedro Taques encarar uma candidatura ao governo? Nós estamos estimulando o senador para que ele seja um dos candidatos a postular ao governo do Estado. O senador tem se posicionado de forma diferente na política. E acho que a sociedade, as manifestações que ocorreram no Brasil todo, mostraram que a população quer algo novo. A política tradicional, ela está fadada a um insucesso. Não se sustentará mais. Nós vamos encontrar e estamos vendo no mundo inteiro transformações muito rápidas ocorrendo. E no nosso país não será diferente. A política tradicional irá acabar. Nós temos que buscar um novo jeito de nos posicionar. A sociedade buscará esse novo jeito. Não adianta a classe política que está hoje no poder não querer se posicionar nesse sentido. A sociedade fará as mudanças que forem necessárias, através de pressão popular, através das alterações que estão exigindo que se faça na nossa Constituição, para que se altere uma porção de situações que hoje duram anos, que precisam ser mudadas. Afinal, na minha visão, o Brasil passa por um novo momento e passará por uma nova realidade política. Saquete, o ano passado, durante as eleições municipais, você adotou uma postura de ficar fora, de não apoiar ninguém, né? Mas eu acredito que você tem acompanhado, por já ter sido prefeita aqui de Rondonópolis, e você tem acompanhado também os trabalhos políticos que vêm acontecendo aqui. Você pode fazer já uma avaliação em relação à gestão de Percival Muniz? Nós, quando assumimos a Prefeitura de Rondonópolis, apresentamos para a sociedade um novo modelo de gestão. A sociedade, na época, não conseguiu perceber as mudanças que haviam ocorrido na gestão da administração pública. Veio a eleição na qual nós perdemos, perdemos por uma eleição que foi muito... Uma campanha muito... do lado do cunho pessoal, não se discutiu a cidade, não se discutiu os avanços da cidade, se discutiu, sim, atitudes pessoais construídas pela oposição, que depois acabou ganhando, sobre a minha pessoa. Todas as pesquisas, e depois a gente tomou conhecimento disso, mostravam o nível da administração bem avaliado pela sociedade. Pois bem, nesse tempo, Zé do Pátio e sua equipe começaram a desconstruir a imagem pessoal do adulto. E nós não demos a devida atenção, porque entendíamos que tínhamos que trabalhar e continuar trabalhando, e assim fizemos até o último dia da administração. Mesmo perdendo a eleição, não deixamos de trabalhar, de entregar a obra, de assumir os compromissos, de buscar recursos e de deixar a cidade encaminhada. Infelizmente, voltou a política tradicional para dentro da prefeitura. E a prefeitura hoje passa por muitas dificuldades. Muitas dificuldades tem a prefeitura de Codonópolis. A arrecadação com os gastos que tem, sobra muito pouco para investimentos. Tenho certeza que o atual prefeito passa por dificuldade em relação a uma série de situações que foram deixadas pelo desastre que foi a gestão Zé Carlos do Pátio. Uma gestão voltada ao populismo, voltada à ineficiência. Se buscou pessoas que não tinham o menor conhecimento para estar nos cargos que ocuparam. Colocaram fazer gestão sem o devido preparo técnico. Sem o devido conhecimento para fazer aquilo. E aí deu no que deu. Não precisa a gente ficar aqui enumerando o desastre que foi a gestão passada. Pois bem, o Percival herdou esse problema vindo do Zé Carlos do Pátio. Teve um período no meio que o Ananias assumiu, mas o Ananias nada pôde fazer porque foi final de mandato. Assumiu uma situação que já estava construída. E aí veio o período eleitoral que também cria uma série de dificuldades e traz junto, por ser período eleitoral, por esse sistema que aí está, uma série de situações que em vez de ajudar atrapalha a administração. E aí chegamos à administração do Percival Muniz. Percival procurou se cercar de pessoas com competência, mas tem a dificuldade natural. Por quê? Porque é um político, na sua essência política, não tem uma visão nova para a sociedade. E aí pegam a prefeitura como pegou. Ele tem capacidade sim para muita coisa, Percival tem uma visão ampla da cidade, mas pegou a cidade destroçada. A cidade tem muita dificuldade, tem muita e muita dificuldade, vai ter ainda. Porque se desmontou tudo o que tinha. Se você for na saúde, a saúde virou um caso de polícia, inclusive. Um caso de polícia virou a saúde. Você vai para a educação, também se desmontou as estruturas que tinha. Deixamos a administração, quando entregamos para a administração que terminou o desadupático, fechamos todas as escolas reformadas, todas as escolas com carteiras novas, todas as escolas com ventiladores instalados. Foi construído mais de 140 salas de aula no período que tivemos a administração. Entregamos uma gestão funcionando. Entregamos uma CODER com dívida, sim, mas dívida equacionada sendo paga, que nós herdamos da administração do Percival. Então, quando se fala hoje na situação, tem que olhar para trás. A CODER, quando nós assumimos, havia uma dívida dentro dela que nós equacionamos e ao longo do período que estivemos lá, pagamos aquilo que foi combinado. E não fui eu que fiz essa dívida. Eu herdei da administração do Percival, da administração do próprio Rogério anteriormente, e a CODER se arrasta há anos com esse problema aí. Então, são situações que o Percival vai enfrentar agora e que vai ter dificuldade e que não vai conseguir superar pelo momento político que o Brasil vive. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Sociedade, nós vivemos aí um período de euforia promulgado pelo governo, que nós estávamos num país altamente desenvolvido, num país que toda a sociedade estava tendo oportunidade ao consumo. só que com uma série de direitos que foram dados à sociedade. E os direitos, por consequência, trazem deveres. E os deveres agora estão sendo cobrados. A sociedade está cobrando os deveres das administrações e não estão conseguindo entregar. Então, eu vejo que o Percival vai ter dificuldades para seguir a administração, para tocar a administração com uma equipe bem montada. Ele poderá superar com muita dedicação e muito esforço. E, além de tudo, isolado politicamente. Se a gente observar a administração municipal, ela não faz parte do governo federal e não faz parte do governo estadual. É a oposição. Isso traz dificuldades para o gestor. O fato de não estar alinhado com nenhum dos dois governos traz dificuldade. Isso não quer dizer que é impossível. Não quer dizer que ele não vai buscar recursos. Mas é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso buscar recursos, tanto no Estado quanto na União, quando se é a oposição. Então, a avaliação dessa administração é que o esforço está sendo feito. O Percival tem trabalhado, a equipe dele tem trabalhado. Mas a gente vê que não consegue avançar na velocidade que a cidade precisa. Há poucos dias a gente ouviu falar nos meios de comunicação sobre um problema que você teve de ter os seus bens bloqueados em relação a obras passadas, da época que você era prefeito. Como que está esse caso? Nesse caso, eu ainda não recebia o comunicado oficial. Sei dessa situação. Essa escola é a escola André Marche, a escola que o Percival começou a construir, a escola que ele deixou já uma boa parte construída. Eu paguei dessa escola em torno de 600 e poucos mil reais no restante da obra que foi feita durante o meu período. Entende a promotoria e que ali teve uma situação que não condiz com a realidade. E eles entraram de forma liminar antes da própria ação, pedindo bloqueio dos bens. Nós estamos contrapondo já a defesa disso, porque não tem nenhum desvio naquilo ali. Ali não houve nenhuma situação que macule qualquer coisa sobre a nossa gestão. Nós só pagamos um pedaço da obra. Nós só pagamos o final da obra, baseado em medições que a equipe da prefeitura nos trouxe. A equipe fez os levantamentos, nós fizemos os pagamentos e não conseguimos entregar o projeto. Porque, primeiro, não tinha projeto aquilo lá. Projeto básico, simples. Lá dentro não cabe um ginásio de esporte dentro daquele terreno. Não tinha dinheiro. Tinha 700 mil reais que deu para terminar o piso, que deu para terminar as janelas, que deu para terminar o forro, a pintura, os acabamentos de banheiro. Afinal, terminar a escola, aquilo que estava dentro, que faltava ser terminado. Havia uma pressão muito forte na época para terminar aquela escola, que já estava um ano atrasada. Aquela escola era para ser entregue no ano, no final da administração do Percival. Não ficou pronta. Veio para a nossa administração. Eu entreguei aquele pedaço. Aquele pedaço que eu fiz, eu respondo por ele. Não tenho a menor preocupação em responder por aquilo que eu fiz. Agora, tem que esclarecer todo o processo que tem ali dentro. E isso, com certeza, a justiça vai esclarecer e vai chegar na hora certa, dar o veredito final. Obrigada, viu, Saquete, pela reportagem. Boa sorte aí, se você fosse candidato ao ano que vem. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Fazia tempo que a gente não conversava com o pessoal do site Agora MT. E essa oportunidade nos deixa muito felizes e estou muito à vontade de estar com vocês aqui. Obrigado. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.